Chegamos e Renatinho, é o nosso momento pra ser lembrado irmão, vem comigo! No final de tarde vejo a lua clarear, é sinal que o pagode já vai começar, com esse partido vou até o sol raiar, com repique, pandeiro, cavaque e ganzar. Num samba dolente, você vem com a gente, a noite queira pagodear, num partido alto, morena de salto, o nosso pagode não pode parar. Lá, 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 lá. É na palma da mão, é na ponta do pé, venha curtir o meu samba filé. Eu quero ouvir você falar, que o bebê do banjo bota pra quebrar. No samba dolente, vocês vem com a gente, a noite inteira pagodear, num partido alto, morena de salto, e o nosso pagode não pode parar. Lá lá, lá lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá lá, lá lá Obrigado meu amigo Renato Ferro É desse jeito meu mano bebê Olha o samba aí Pra celebrar